três jogos recicláveis para sala de aula pescaria dos números o material necessário para se fazer a pescaria dos números é o que é você cortar o rolinho de papel higiênico ou né aquele rolo de papel toalha você eu coloquei os números do um até o cinco em dois vários e palito de churrasco sem a ponta tá essa vai ser só esses materiais que você vai precisar para fazer essa pescaria dos números tá que as crianças vão amar brincar e vamos agora começar a nossa brincadeira da pescaria dos números ó é só ir pegando sempre em duplas tá vendo vai vai enchendo vai enchendo palito de churrasco né pronto quando você encher aí para brincadeira não é aí você vai o que somar todos os números do canudo que você pegou né a sua pescaria e vai ganhar aquele que fizer o maior número de pontos é muito simples e as crianças gostam demais os meus alunos adoraram a pescaria dos copos já na pescaria dos copos não é você vai precisar de copos descartáveis eu estou reaproveitando aqui os copos de uma brincadeira que eu fiz de mais de fogais então eu vou fazer com este vídeo neste vídeo de hoje vocês vão precisar daqui sabe aquele elástico Zinho quer que chica isso aquele elástico de barbante é você prende barbante nesse elástico tá vendo essa brincadeira vai ser sempre em dupla tá sempre em duplas não é cada um fica em uma ponta desse barbante né e vamos fazer a brincadeira aí tá a pescaria dos copos vai ser bem divertido né ganha quem pescar mais copos dentro do tempo estipulado pelo professor ok então vamos começar nossa pescaria dos copos é muito simples a dupla vai esticando o barbante não é junto com o elástico e vai pegando no copo ó tá vendo ó deixa eu fazer mais perto ó isso ó pronto aí vai pegando os copos mas tem que ser bem rápido tá então o professor tem que estipular um tempo limite não é estipula assim de um contando de um ao 10 ou de um ao 15 ou de um ao 20 coloca bastante copo no chão ou em cima de uma mesa né sempre é fazendo essa brincadeira em duplas não é porque aqui eu fiz em dupla também e as crianças vão gostar bastante super divertido bandeja das quatro operações já para fazer a bandeja aí das quatro operações é muito simples você vai precisar de uma bandeja de ovos você pode pintar das cores que você quiser não é eu pentei essa daí colorido mas você pode pintar de uma cor só eu coloquei vários números né eu botei os números de um a cinco repetidamente tudo todos misturados peguei duas bolinhas de bolinha de papel crepom mas você pode fazer bolinha de ping pong também é super divertido nesse jogo da bandeja das três operações você vai poder trabalhar quatro operações né só jogar bolinha para a criança jogar bolinha não é ver se cair em outro lugar vou jogar de novo isso aí você pode é trabalhar adição né você pode perguntar três mas vamos lá três mais cinco é quanto a criança fala ou três vezes cinco é quanto não é ou cinco menos três é quanto então você vai fazendo aí conforme as bolinhas vai o que vai caindo nos números e você vai fazendo aí trabalhando não é as quatro operações de uma forma bem simples não é com material reciclado né e super legal as crianças vão gostar gente com certeza tá os meus alunos estão gostando eu faço assim não é como eles estão ainda na na operação da adição então eu tô trabalhando adição com eles ainda mas eles vão gostar com certeza gostou do vídeo então se inscreva agora no canal pois teremos muitas novidades não se esqueça também de deixar o seu like porque o seu like ajuda muito meu trabalho aqui no canal deixe também o seu comentário pois eu respondo todos os comentários e não se esqueça de compartilhar porque é muito importante que outros professores também saibam e toque também no sininho para você ser avisado de todos os vídeos que saírem aqui em primeira mão aqui no canal para você não ficar para trás ok toca no sininho e depois na palavrinha todas até um próximo vídeo vídeo e aí e aí e aí e aí